Onde é que é a chegada aqui? Onde é que é a chegada? 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 Onde é a chegada? Muitas coisas, muitas ações nós vamos receber presente no dia do aniversário da cidade, 60 anos. E uma mensagem especial para o povo do Lago do Junco, esse dia tão especial. Esse dia é um dia especial e dias melhores virão para o Lago do Junco. Porque eu acredito muito, eu tenho fé, eu tenho esperança, eu tenho muito amor para trabalhar por esse povo. E juntos nós vamos vencer. Obrigado, prefeito, prefeito Edna Fonte, aqui no estado do município de Lago do Junco, está acontecendo que a maratona já teve alvorada, daqui a pouco o governador está aqui, tem parte de futebol. Muita coisa aconteceu no município de Lago do Junco hoje, meus irmãos.